Todo mundo aqui, todo mundo fala assim Todo mundo aqui É, linda louca Foda, você imagina, velho Ai, o dobro tá foda aqui Ai, pô, ela tá bem, ó a pé Não, o foda que a gente ainda vai passear por Amélia assim, velho Tá filmando aqui, velho Aqui vai cumprir o som, meu irmão Pertado aqui, tá ligado É mesmo, velho É ali, ó Cheiro de bagunha Vai tocar Tanto lá, que vai acontecer Estão apaixonada, sabe? Se for a chance de voltar! Tanto aqui é o sol! Foda em, meu irmão! Tanto aqui pro! Tanto aqui pro! Tanto aqui pro!